E o Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Passou tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze, ganha pra quejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Passou tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze, ganha pra quejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Espero que seja breve ou fim Passou tempo ruim Que eu não aguento mais a vida E o menor que só jogava uma bola E o menor que só jogava uma bola Respeitava na escola Se envolveu no doze, ganha pra quejar Foi preso, traficando droga Procurada melhora Mas só encontrou desgosto e fez ela chorar Mas não quero que isso arrependa Espero que compreenda Se eu fiz o que fiz foi pra poder ajudar O Brasil que eu quero pra mim Tá bem longe de acontecer Espero que seja breve ou fim Passou tempo ruim Que eu não aguento mais a vida